Momento bancário Boa noite. A greve dos bancários entra na terceira semana e os trabalhadores seguem firmes para intensificar o movimento e pressionar os banqueiros a apresentar proposta decente à categoria. Nesta terça-feira, 11 de outubro, os bancários chegaram ao 15º dia de greve e a FENABAN, Federação dos Bancos, sequer apresentou nova proposta. Os bancários entregaram a pauta com as reivindicações da categoria no dia 12 de agosto. De lá para cá, cinco rodadas de negociação entre o Comando Nacional dos Bancários e os representantes dos bancos já aconteceram. A última negociação foi no dia 23 de setembro, quando a FENABAN apresentou uma proposta que previa apenas 0,56% de aumento real, muito aquém do crescimento de 20% no lucro dos bancos. Nós só vamos sair da greve com uma proposta decente, uma proposta que dialogue com aumento real de salários, com aumento do piso, com aumento dos vales de refeição e alimentação, com melhoria das condições de trabalho. Isto é fundamental, aumento dos valores da participação nos lucros e resultados. Então, assim, nós não podemos nos deixar pressionar pelos bancos. Na última semana, os trabalhadores intensificaram as paralisações nos centros administrativos do Itaú Unibanco e Santander, mesmo diante das pressões das instituições financeiras para que os bancários não aderissem ao movimento. O direito legítimo de greve é desrespeitado pelos bancos quando realizam práticas antissindicais, como contingenciamento e pressão. O Banco Itaú, por exemplo, contratou diversos helicópteros para levar trabalhadores de uma concentração bancária para outra. Entre os prédios administrativos do Itaú, paralisados na sexta-feira, 7 de outubro, estão o ITM na região oeste da cidade e o CATE, Centro Administrativo Tatuapé, na Zona Leste. Além de desrespeitar o direito de greve dos bancários, o transporte aéreo do Itaú tem sido feito de forma irregular, já que o banco não tem autorização da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, para operar pousos e decolagens do prédio do ITM, onde funciona o serviço de atendimento ao cliente da instituição financeira. O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região já encaminhou denúncia à ANAC e solicitou vistoria ao órgão competente. Além disso, estuda outras medidas judiciais para interromper tal irregularidade. Os bancos estão gastando dinheiro com contingência, com helicóptero, em vez de gastar dinheiro com o trabalhador, que realmente é quem constrói esse lucro todo que eles têm. Então, assim, nós temos que lutar por nossos direitos e mantermos forte a greve e nós não vamos aceitar pressão nem retaliação. Nem pressão dos bancos, nem pressão do governo, nem pressão dos bancos públicos. E também não vamos aceitar a retaliação de ninguém. A greve é um direito legítimo, nós temos que estar juntos, forte, para manter esse direito e sairmos com conquistas. O Acordo Coletivo dos Bancários tem validade nacional, ou seja, As conquistas da categoria são válidas para bancários de todo o Brasil. Nesta terça-feira, 11 de outubro, os bancários de São Paulo, Osasco e região fizeram uma passeata no centro de São Paulo. Informações sobre a greve dos bancários no site www.spbancários.com.br. Vejo você na próxima edição. Boa noite. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma